Oi pessoal, mais uma vez aqui, Jaziel Calisto, seu terapeuta e professor de skate online. Eu estava assistindo, na verdade estava lendo os comentários do último vídeo, do último não, mas o vídeo do Negrete, onde ele erra... Você tem um coração cinza, né? Mostra para a galera o coração cinza, olha o coraçãozinho dele. Então é o seguinte, eu estava lendo os comentários, né, o pessoal dizendo que tal manobra é fácil, é simples, cara, é muito relativo isso. Para uns, um fake big spin é super fácil, porque o cara a vida inteira estava tentando fazer aquilo, até porque não tinha coragem de fazer outras coisas, como saltar um gap, igual esse que o Negrete saltou aqui, ó. E agora, olha só, deu errado, muita gente ia cair de costas, mas com muita classe, o Pantera negra do skate, se é que eu posso dizer assim, estou arrumando o novo Felipe Senegrete, ó. Fez um giro 360, aterrissando perfeitamente. E agora, olha só, eu fiz Ufa, cara, foi pouco. Você viu que qualidade de manobra o grau de dificuldade, do perigo, a altura, a distância do gap, a velocidade, a explosão que é. Então, brotherzinho do meu coração, você tem que observar bem, tem que saber. Eu não posso cobrar de você, né, cara? Eu também já tive a sua idade. A gente é impulsivo, a gente fala sem analisar, a gente não consegue discernir as situações. A gente olha aquilo, é uma visão rasa da situação. E a gente fala aquilo que a gente consegue enxergar, uma visão super limitada. Então, a gente tem que respeitar, realmente, a molecada que comenta sem saber. Mas aqui é legal, continue inscrito aqui nesse canal, que aqui você vai ouvir verdades que vão te ajudar, cara, a se tornar a better grown-up. Entende? Eu quero deixar você com mais o Alimento para o Pensamento. Fernando Pessoa, Poesia Completa, de Álvaro de Campos, Página 355 Há tantos deuses, são como os livros. Não se pode ler tudo, nunca se sabe nada. Feliz quem conhece só um Deus e o guarda em segredo. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau.